Eu já achei! Que bom! Bora lá, galera! Mais uma insígnia pra nossa coleção, hein? Opa, galera! Aqui na Ana Prey! Estamos aqui de volta com a lenda dos campeões! No episódio passado, eu consegui o segundo andar da torre! Que são pokémons de fogo! Por sua maioria! E galera, hoje eu vou tentar pegar a insígnia do Pântano! Eu já tenho aqui alguns pokémons que eu posso estar capturando... Oh, captura não! Tentando lá, eu sei que eu consigo! Só que eu tava querendo pegar um pokémon de Ghost, fantasma, né? Eu não tenho nenhum pokémon fantasma aqui, galera! E eu vou caçar por aí! Mas antes de caçar, vocês falaram que tem um vizinho que tá precisando de comida! Eu vou ser caridosa e vou dar as minhas melancias pra ele! Beleza! Por que que essa maçã aqui não deu certo? Ou maçã, melancia... Sei lá! Que estranho! Por que que essa melancia nasceu no lugar errado? Panta malvada! Nasce no lugar errado! É isso que dá! Ha! É que tá faltando uma ali! Nossa, eu vou dar muita comida pra ele! Deixa eu ver aqui uma coisa... Não tenho... Eu preciso de madeira! Aqui tem? Não, aqui não tem! Vamos voltar pra casa rapidinho pra pegar madeira! Uh! Zorua! Bora lá, bora lá! Madeira... Aí vou eu! Isso aí! Ah, eu já tenho aqui! Já tenho algumas plaquinhas aqui! Só não tenho... Baú! Que é onde eu vou colocar os itens! Tá aí! Ah! Tenho muito peixe, galera! Sério mesmo! Eu tenho muito peixe! Então pra mim vai ser tranquilo doar isso daqui! Vamos ver, vamos ver, hein! Olha! Por que tem duas galinhas presas aqui? Que é isso, galinha? Sai daí! Não, coitadas! Vou tirá-las daqui! Vai, galinha! Vai, vai, vai! Isso! Vocês estão soltas! Viva a vida que te pertence! Vai! Isso! Eita, galinhas! Coitadas delas! Beleza! Tá aqui! Casa do Excelência Gamer! O pessoal tá deixando alguma coisa aqui pra ele? Eu vou deixar de uma forma que ele veja! Vai ser... Aqui em frente! Que é certeza que ele vai ver! Aí ele tira! Se ele quiser, ele tira! Presentinho... De... Nanda Play! Meus inscritos... Pediram... Não! Meus inscritos falaram... Que você... Estava... Pre... Precisando... Beleza! Ah! Peraí! Não! Peraí! Estava... Precisando... Não dá! Precisando... Precisando... Seja... Precisando... Ponto! Seja... Bem... Vindo... Vizinho! Beleza, galera! Agora eu vou deixar aqui... Tá aqui... E tá aqui... Não vou dar tudo porque também eu tenho alguns... Ah! Tem os cruzinhos aqui! Vou dar os cruzinhos pra ele... E... Não! Vou dar cruzinhos não! Vou deixar todos aqui pra ele! Prontinho! Espero que ele goste! Avisa ele... Ele... Pra mim! Nossa! HHG! Que horrível! Que que é isso? Avisa ele pra mim, galera! Por favor! Isso aí! Então agora... Que que eu vou fazer? Procurar esses pokémons! Ixi! Eles só spawnam acho que de noite, né? E eu sei que tem uns que spawnam... Pra cá! Na floresta! Só que não é essa floresta! É uma outra floresta! Que eu não sei onde tem por aqui agora! Mas eu vou tentar achar! Eu vou fazer o seguinte, galera! Pra o vídeo não ficar muito grande! Porque eu ainda tenho muita coisa que fazer! Eu vou cortar! E agorinha eu volto! Galera! Achei! Ai! Não! Achei! Achei! Gassler! Não! Gassler! Você é meu! Vai! Vai! Tem outros ali, mas... Não! Você é melhor! Você é Big Ball! Aff! E esse? Serve também! Vem pra mamãe! Nossa, gente! Eu tô precisando... Ah! Dust Ball! Tô precisando já... Pegar algumas... Fazer umas Quick Balls, viu? Tô precisando! Eu fiquei tão bonitinha de sapinho, gente! Uh! Capturei! Capturei rapidão! Olha só o tantão que tem aqui! E esse... Eu vou capturar esse aqui só pra capturar... Será que eu mato ele? Uf! Matei ele, coitado! Mas eu queria capturar ele só pra capturar... Que coisa! Morreu! Tadinho! Já era! Game over! Over! Olha o tamanho disso! Nossa! Esse aqui é pititico! Esse Pokémon aqui é... Não! Esse que eu já tenho! Esse eu já tenho! Esse que também é legal! Esse é legal! Então, beleza! Eu vou voltar lá pra casa... Tá aqui! Aqui o Pokémon que eu falei, ó! Ele é Dark e Fly! Esse aqui também daria pra mim usar! Só que eu preciso upar ele! Só que eu vou usar mesmo! Pra... Pra ganhar essa insígnia! Vai ser... Holdon! Drapion! Não tem isso que eu não sei qual é o level dos outros Pokémon! Só que eu vou fazer! Eu vou treinar um pouquinho agora! Eu vou treinar eles! Só que vocês não vão ver, galera! Porque eu vou ter que treinar em off! Se não... Eu vou demorar pra caramba! O vídeo vai ficar muito grande! E vai ser cansativo! Tá bom? Ixi! O que é aquilo ali? Eita! Tem um Zipno aqui! Que dói dura! Beleza? Agora eu volto! Galera! Gassi! Evoluindo! Vai lá, Gassi! Tá evoluindo! Tô treinando aqui na torre, tá, galera? Aqui é um lugar muito bom pra tá treinando! Deixa eu ver aqui... Não! Beleza! Aqui é bom pra caramba! Tá aqui, ó! Eu jogo um Pokémon e vou tentando! Então, agorinha eu volto! Aí, galera! Meu Pokémon tá quase lá! O Grabber já tá com 77! E o Hunter 54, hein! Loguinho eu consigo! Bom, galera! Já deu aqui pra mim! Já tá ótimo! Eu não sei como é que tá o level dos outros Pokémon! Deve estar tudo forte! Hum... O Hunter vai! Ah... Salamence! O que mais? Magmorta! Ah, não sei! Peraí! Almagin! Será que ele vai conseguir? Ih, não conseguiu! Coitado! Bom... Vou voltar lá! Vou mostrar pra vocês quais os Pokémons que eu escolhi! Bom, galera! Eu já escolhi os meus Pokémons! Vão ser... O Dom! Drapion! Drapion! Camarap! Blastoise! E Magmorta! Eu não sei! Porque eu queria que fosse em level 60 mais! Mas... Quem sabe eu consiga! Vamos lá? Insígnia do Pântano! Olha só! Eita! Barnabé! Barnabé natural do Chipre! Também chamado de José das Consolações! Essa música é evangélica, tá, gente? Deixa eu ver aqui! Ah... Suave na nave! O ginásio fica nessas coordenadas! Cadê a plaquinha que normalmente eu anoto? Que legal! É... Menos 815, 67, 1292! Tá ok! E eu estou sem Pokémons que voam! Legal! Acho que meu Hunter não me leva não! Seria tão bom se ele me levasse! Hunter! Me leva! Me leva! Não! Pera aí! Vamos ver! Pra cá! E... Pra cá! Não! Pra cá! Pra cá! Isso! Pros dois lados! Vou vindo pra cá! E eu vou encontrar o ginásio desse... Eita, Metapod! Sai de mim, Metapod! Tchau! Vaza! O tenso é isso! Esses Pokémons ficam tentando lutar comigo! Não, 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 não! Boa! Pra cá... É 1290 por aí por 6! 800! Eu tô chegando perto! Ahn... Não! 6, 6, 6, 7, 8, 9... Vixi! É pra lá! É pra que ele rumo ali! Bora lá, galera! Encontrar esse troço aqui logo! Vamos lá! Vamos lá, hein! Cadê? Por favor, ninguém batalhe comigo, não! Por favor, por favor! Não, 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 não! Se batalhar... Lá não tem lugar... Oh, já achei! Já achei, galera! Eu já achei! Que bom! Bora lá, galera! Mais uma insígnia pra nossa coleção, hein! Tá chegando perto da liga! Isso dá medo, mas... Bora lá! Eu usei um golpe que eu vou usar muito aqui, hein! Olha! Ele enxerga o Pokémon! Ele ficou olhando o Pokémon! Que engraçado! Gostei disso! Deixa eu me curar aqui, ó! Eu me curar! Não meus Pokémon! Vamos lá! Beleza, galera! Primeiro Pokémon, deixa eu ver aqui qual que eu uso! Vamos o mais fraco! Porque sempre os primeiros são ruins! Vamos lá! Tá! Cadabra! Bit! Uh! Mr. Mine! Bit também é forte! Mr. Mine! Não deu! Não é muito efetivo! Então vamos Flamethrower! Flower? É flor? Flamethrower! Vai, 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 vai! Bom que o meu é quase que imune, assim! Acho que é imune a psíquico, se não me engano! Dark! Boa! Venanate! Eu sei que você é fraco contra Flamethrower! Será que eu só vou com meu hundle? Nem vou precisar usar os outros! Ai, vai ser fácil demais! Olha aí! Boa! Alakazam! Bit! Bit! Vai, 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 vai! Isso! Ele é fraco contra Dark! E... Ah! Consegui, galera! Psique! E Hellball! Ah! Sabrina! Você foi fácil demais! Sabrina! Com Ash, ele sofreu mais comigo! Não! Galera, estou aqui com a minha sexta insígnia! Que massa pra caramba! Foi muito rápido! Nem usei os outros pokémons! Nossa! Se eu soubesse que... Eu nem teria me esforçado tanto pra upar, mas foi bom que pros próximos andares lá da torre eu já tenho pokémons fortes! Então vamos lá pra... Spawn, né? Tantantã! Tantantã! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Cheguei! Deixa eu recuperar aqui meu... Rondon! Coitado dele! Ha! Ha! Sexta insígnia! Bora lá, bora lá! Colocar lá no lugar onde ela deve ficar pra todo mundo ver! Que massa! Ó, o pessoal já tem gente que pegou! Ó, o Patife pegou as insígnias com a sua! Ó, o pessoal tá pegando tudo aqui! Eu gosto de ver! É legal ver! É muito bom ver! O pessoal deu uma paradinha na torre! É! Cadê o meu? Ah, tá aqui! Esse é o meu mesmo, né? Isso! Vai que não era! Yes! Insígnia do pântano completada! Aí é o do pessoal! Tá vendo? Tá vendo? Foi muito fácil, galera! Essa foi tranquila! Bem mais fácil, com certeza, que a torre, né? A torre é difícil pra caramba, galera! Mas, muito obrigada por vocês terem visto até aqui! E, sério mesmo, foi bom! Bom demais! Um grande abraço! E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí